Olá, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu desse domingo 28 de fevereiro de 2021. Hoje temos 34 pacientes de Botucatu internados com Covid confirmado ou ainda suspeito, sendo 28 internados no HC e 6 no Hospital da Unimed. Desses 34 moradores de Botucatu internados, 21 se encontram em UTI no momento, sendo 18 em UTI do HC e 3 em UTI do Hospital da Unimed. Taxa de ocupação de leis de UTI Covid incluindo os pacientes de Botucatu e toda a região, no HC 110% e no Hospital da Unimed 80%. Na comunidade, testes PCR recolhidos pela Prefeitura, seguimos hoje com um total de 40.648 testes negativos e 6.749 testes PCR positivos. Não temos resultados liberados aos domingos. No quadro geral da Covid em Botucatu, desde o início da pandemia, são 7.889 casos confirmados, óbitos 103, visto que infelizmente hoje foram registrados dois óbitos de moradores de Botucatu. Ambos pacientes do sexo masculino, um com pouco mais de 55 anos de idade e outro com pouco mais de 80 anos de idade, ambos internados no Hospital das Clínicas. Lamentamos e estendemos os votos de pesar aos familiares e amigos. Internados de Botucatu, nesse momento, são 29 pacientes confirmados, recuperados 7.355 e em quarentena 402. Até a atualização de amanhã, tenham todos uma boa noite.